O fio condutor da narrativa, nada mais nada menos que, na minha modesta opinião, o maior ator vivo brasileiro. Quem é Antônio Falundes? Nós amamos as personagens que o Falundes deu vida. Cada um de nós tem um Falundes. O fato de isso ter resultado num livro que fica em pé me orgulha muito. Quando eu terminei de ler o livro, eu disse a ela, você lançou aí pelo menos umas 10 polêmicas que, se as pessoas forem espertas, vão desenvolver. Obrigado.